Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Provei seu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo eu não esqueço de Te amar Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e encarar numa boa Aí machuca demais Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar ainda brincou comigo Disse em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela Eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Essa é pra tomar aquela cerveja gelada Essa é pra sua cerveja gelada Oh! Valeu galera! Ei!